O Mengão já está no Marrocos e não teve muito tempo para conhecer o país do norte da África, não. É que o Flamengo já foi a campo para treinar na cidade de Rabá, segunda maior metrópole marroquina. E o Mengão treina, não é por acaso não, é para ser o maior do mundo. A sensação que a gente tem de, aos poucos, vamos melhorando, tentar a gente estar 100% para esse primeiro jogo, que vai ser muito importante. O primeiro jogo é nesta terça-feira, 3 da tarde, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que desbancou nos pênaltis o Idá Casablanca, do Marrocos, no sábado. Para esse duelo, o rubro-negro tem uma dupla de ataque que pode decidir o jogo e levar o Mengão para a final. Estamos falando de Gabigol, herói do título da Libertadores, que tem ao lado Pedro, que foi a Copa do Mundo do Catar. Acredito que Deus faz tudo certo no tempo certo também. As coisas que foram difíceis para mim serviram de aprendizado e agora estou podendo desfrutar desse momento bom aqui no Flamengo, podendo participar de Copa do Mundo, agora do Mundial de Clubes também, sendo campeão da Libertadores e outros títulos também. Então sou muito grato por poder vivenciar isso num clube que eu sempre gostei desde criança, sempre fui torcedor e agora poder vivenciar isso dentro de campo, para mim é gratidão muito grande. Então espero poder continuar conquistando títulos e fazendo parte dessa história do Flamengo. Do outro lado, na outra semifinal, jogam o Real Madrid, a Espanha e ao Ali, do Egito. Um deles vai para a final. Para quem sabe enfrentar o Flamengo, que quer conquistar o mundo de novo. Aqui o Portinho falou, se vocês querem ser reconhecidos daqui a 10, 20 anos, vocês têm que ser campeão mundial.